O segredo do sucesso em provas e concursos antes dos 30. Tudo o que você precisa saber sobre a arte de vencer provas e concursos públicos, mantendo equilíbrio emocional e vida saudável. Essa obra, meus amigos, é fruto de um intenso trabalho de compilação de todas as técnicas altamente eficazes que eu utilizei para ser aprovado para delegado aos 21 anos e impostado aos 23, e também para promotor aprovado aos 27 anos e impostado aos 29. Tudo antes dos 30. Então, decidimos, por conta própria, escrever esse livro que eu tenho certeza que compila todas essas técnicas que são altamente eficazes para você, qualquer que seja o concurso visado, desde nível médio a nível superior, passando por tribunais, concursos policiais, carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público e Defensoria. Esse livro é completo e traz tudo o que você precisa saber sobre a arte de vencer provas e concursos antes dos 30. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL